Música Começa a fiada, tá de volta! Eu tô aqui nesse bloco falando sobre a festa de agosto e trouxe pra falar com a gente o Tim ele é o mestre da Marujada e ele vai contar pra gente o que que a Marujada qual o papel dela na festa de agosto tinha um prazer te receber aqui eu queria até saber um pouco mais sobre a vida de um mestre porque na avenida, quando você desce com sua Marujada chama muita atenção eu acho que existe até uma expectativa muito grande porque vocês são muito organizados as roupas são maravilhosas e eu acho que acrescenta ao toque dos tambores as violas e aquilo fica muito bonito na rua eu queria saber o que que é ser mestre de uma Marujada? Ser representante dessa Marujada é uma tradição porque ela vem há 102 anos na nossa família é o único grupo que tem a tradição a hegemonia de... são seis gerações na mesma família e sobre a expectativa porque a gente trabalha o ano todo a gente trabalha de agosto a agosto ensaiando, treinando fazendo as buscas, né? com as parcerias como Raquel Chaves o pessoal do AONG pra gente poder fazer uma festa maravilhosa e sobre as violas, né? porque já vem já há mais de cinco décadas no grupo da gente e a gente só tem as violas e os pandeiros pra poder dar mais som tá, eu vejo muita gente na Marujada vejo pessoas que eu conheço outras eu não conheço mas basicamente o que que fazem os Marujos quando não estão dançando? que profissão, que ocupação que eles têm? inclusive a sua a mim eu sou pintor de casa residencial olha aí, quem quiser pode fazer até pode até já pedir você serviço, né? isso, eu tenho uma firma de pintura na Marujada nós temos todo tipo de pessoal tem bancário tem médico tem engenheiro tem pintor pedreiro lavador de carro desempregado isso certo? e o pessoal do grupo nosso é um pessoal muito unido é o pessoal que a gente trabalha o ano todo quantas pessoas tem na sua Marujada? 78 Marujas 78 Marujas Raquel, eu queria também perguntar pra você como é que é escolhido os festeiros, os mordomos para uma festa de agosto pra que as pessoas também saibam porque muita gente deseja participar mas não sabe como então eu queria que você explicasse também você e Tim tem que procurar o mestre Zanza pra assinar o termo de compromisso tem uma agenda, né? e escolher o festeiro que quer quer ser festeiro de qual santo? São Benedito, Nossa Senhora ou o Divino Espírito Santo e esse ano, Felipe, nós criamos um cadastro e um termo de compromisso para as pessoas assinarem inclusive, assim, com uma multa porque existe muita desistência de última hora, né? é, de última hora as pessoas se entusiasmam ao ver o cortejo passar e aí vão lá e fazem o compromisso mas esse ano, por exemplo final de junho houve duas desistências de festeiro de São Benedito e do Divino Espírito Santo então fala pra gente agora quem são os mordomos e quem são os festeiros desse ano para as pessoas, inclusive, saberem e o que que faz cada um? o mordomo, ele é responsável pela bandeira? como é que é isso? o mordomo é responsável pela bandeira essa bandeira, ela sai da casa do mordomo a bandeira fica na casa do mordomo durante um ano ele cuida da bandeira e aí no dia do mastro os dançantes buscam a bandeira e vão a pé até a Igreja do Rosário para o levantamento do mastro dessas bandeiras então o mordomo é o mordomo da bandeira e os festeiros são os festeiros dos reinados e do império, né? que no sábado é império e aí eles têm que dar o nome fazer o compromisso de ter que servir um almoço tem a visita que tem que servir um café a visita ao rei e a rainha, né? e tem a... tem, igual já te falei tem todo um protocolo não é uma coisa assim feita às pressas tem que ter todo um preparo e quem são esse ano? eu costumo brincar que a bandeira é difícil demais de sair do meio deles sabe? da família deles são privilégios, né? é um privilégio eu inclusive assim agradeço muito porque eu já fui mordomo duas vezes eu quis ser mas não consegui mas para o ano você será com certeza esse ano você não foi porque tinha uma promessa de saúde claro, é compreensível do Tornal, né? é, Tornal então esse ano não deu mas com certeza você ainda será e os festeiros a nossa ONG vocês a família Tupinambá e Queiroz assumiram o compromisso de serem festeiros esse ano do 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 a gente quer até agradecer a Zanza e a confiança né? em nos deixar né? participar e confiar a nós o reinado de nosso Senhor do do Rosário nós estamos muito felizes com isso viu Zanza? e o do Divino Espírito Santo conforme eu já falei teve houve desistência e a ONG nossa assumiu juntamente com o Tim com o Mestre Tim para a gente realizar essa festa para manter a tradição para manter a tradição se depender de mim enquanto viva eu estiver essa festa não morre jamais e nós vamos estar com você agora Tim como é que está a substituição dos mestres que morreram? nós perdemos dois grandes né? há dois anos atrás perdemos o Cachoeira e perdemos o Cachoeira no ano passado o Cachoeira e o Zezinho o Zezinho Zé Expedito veio o filho dele o Anderley e o de Tônio Cachoeira foi herdado por contramestre dele Zermino é muito importante né Raquel até que eles todos envolvidos cooperem né porque esses mestres o que mais eu acho que repercute é a autoridade deles é a disciplina então assim a gente pede toda a paciência com os novos mestres para que eles se tornem realmente importantes dentro de cada grupo você não acha que isso é importante não correto você por exemplo tem uma autoridade dentro da sua marujada que a gente nota e é benéfica então a gente acha que os outros grupos também tem que fazer seus mestres ajudar a fazer esses mestres sim mas se essa a sua autoridade tem que ser repassada e passada pelas pessoas novas que estão entrando para as pessoas ter o respeito a sabedoria e o valor que aquela cultura representa voltamos já já não saia daí para vocês conhecerem um rei e a rainha do reinado Nossa Senhora do Rosário Tchau Tchau